O que que o senhor quer? Fala. O Dani, o Dani, o Dani. Tá aí já, ó. É o terceiro link. Nosso grande amigo Hugo mandou aí de presente. Ah, só se procurar o trash tá lá. Tá acordado? Tô? Tô muito só. Eu não adoro onde eu sou porra, cara. Tá aqui, Ed. Aqui, Ed. Ó, ó, ó. Vou mandar de novo, hein. Porque eu sou bonzinho. Ó, tu, tu, ó. Viu aí? Recebeu o link? Recebeu porra nenhuma. A única imagem que eu tenho aqui tá... Tá no U aí. Tá aqui no PP no... No Loh mesmo. Mandei aqui no Loh aqui, ó. Porra, fala onde que tá mandando, né, cara? Ed. No salão. Ed. Tá aqui no Loh. Eu te mandei por PV. Eu tô quase dormindo e tu não fala onde tu manda ouvir, ó. Eu tô bêbado do caralho. E qual a diferença? Não, eu... Não mandou muita coisa, não. Então. Vou iniciar aqui, hein. Felipe? Felipe. Felipe? Felipe? Vai ter molho de novo aí, hein. Vai mesmo, ó. Vai ter molho de novo. Eu tô aqui pra resgatar. Um. Eu não vou chegar no Loh. É o quê? Ô, o Felipe tá falando. Onde? No Discord. Nossa, você. Você escuta ele? Você escuta ele? Olha o símbolo que tá... Olha o símbolo me dizendo. Ele tá falando alguma coisa. Não tá ligado por um código, não, Marcado. Tá? Foi. Foi. É, eu acho que... Ih, acho que ele dormiu mesmo. A comunicação com o Felipe aí está cortada. Ele dormiu e deixou o microfone ligado, dá pra ouvir uns ruídos, deve ser o ronco dele. Vou expulsar ele, hein. Meu Deus. Nem no grupo aqui não tem sinal de resposta. Ele que deixa o salão, a gente quitou. Aqui diz ele... Quem é Lambaridinho Votas? Vamos ver se você reconhece, tá? Não conhece. Mas... Você conhece? Não conheço não, porra. Por esse nome aí, eu não sei que cara é isso, não. Eu que adicionei ele, relaxa. Ainda bem que ele não ouviu isso. Não, mas você conhece no... Tipo, no jogo ou no real mesmo? Não, não conheço no real. Se eu conhecesse ele no real, eu dava um abraço e um beijo nele. Vamos ver se o Rafael lembra. Ed, é da sua época também, tá? Alô? Alô? Não conheço não, não diz o nome não. Você vai lembrar. Você tem que lembrar. Aqui que é o Rafael. Tem um Felipe, só que o Felipe tá offline. Felipe dormiu, aparentemente. Esse Hipiros é esse... É o Lambaridinho de Botas. Ah, tá. Macaco sou eu. Eu sei. O Ed é o Ed. O Rafa é o Rafa. Eu sei. Dá o FNK é você. Eu tô bebando velho, tem que beber mais. Ei, o bônus de IP já começou? Ah, não sei. Não faço ideia, mano. Ei, gente, alguém tem 6300 de IP aí. Não, eu tô com 3800. Tô com 1500. Comprei Rakan. Eu quero ADC no... A menina, quer dizer. Eu quero a menina. Chaya K, menina. Comprei a porra do... Ah, o Ciro, só pra avisar, tá? A gente tá em live. Não, deixa eu ver essa porra, peraí. Manda o link aí, deixa eu ver. Eu fiquei até emocionado agora. Vita porra, é agora. Olha lá a galerinha do Twitch TV. Não é Twitch não, velho? Ah, não? É o quê? É o YouTube mesmo. É o YouTube mesmo. Ah, então, peraí, deixa eu fazer a voz do menino do Manicareiro. Faz a voz da Sabrina. E aí, galerinha? Tudo pra vocês? Bem-vindo ao meu canal. Não, não, não. Calma a boca. Calma aí, vocês vão. Oi, eu sou a Midi. Só que o Rafael já roubou minha Miss Fortune. E temos um pro aqui, hein? Lambari. Pode chamar Lambari? Lambari. Pode, pode. Chama de Ciro. Ciro. Ciro, beleza. Que lugar você vai? Support ou Jungle? Eu vou de suporte. Vou de suporte. Vou trolar o Rafael, porque ele pegou a Miss Fortune. Já chega, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar. Gelão. Gelão, você tá falando? Peraí, por que eu não consigo? Aí, vamos agradecer a minha spot, ó. Ah, eu vou agradecer a minha spot, ó. Não tem mais. Macaco, eu sou um pouco do contra, olha aí. A cerveja é Budweiser, mas o copo é da Raika. O telefone também, né? O que? Adoro essa galera que conversa com o Macaco. Meu Deus. Oi? Nossa, eu tô vendo a foto de um Veigar muito furioso aqui na tela do Yudoba. Cadê? Já mandaram o vídeo aqui? Engraçado que eu não consigo abrir no celular, cara. Tá no teu canal, é? Macaco Oriental. Canal do Macaco. Macaco Oriental. Deixa eu procurar aqui o canal do Macaco. Explica pra ele, Rafael. Eita, cortou aí, hein? Cortou aí, hein? Foi só pra mim que cortou? Você fala a verdade. A meu long, o gol de novo. Quanto na seleção champion. Velho, não fala isso, não. Você quer me deixar triste? A gente pretende jogar hoje. Não, não. Eu tô entrando. Só que aquele momento que tava entrando, o bulgur. Eu vim tão feliz no bolzão. Nossa, eu vou chegar em casa e jogar um longzinho com meus amigos. Mas não tá sendo possível, cara. Eita, porra. Ó a Shaya e o Hakan, né? Eita, caralho. Eita, os caras já querem estrear o bagulho aí. É forte, tá? É bem forte. É porra. Xiii, Mari. E agora meteu medo aqui agora no bagulho. Ó, Garen contra Garen. É, eu vou estar no mid mesmo, então vocês que se ferram, mano. Ah, não. Tem uma Lux. Puta que me pariu. O cara vai saber quem é o melhor Garen no top. Eita, eita, eita. O Veigar é bem mais forte que a Lux. É, mas um Veigar sobra é bem mais forte que a Lux. O problema é o jungle chegar gancando, aí vocês se fodem. Se não se eu sabia a Lux, eu pegaria a Cardi, que você é melhor. Hein? O Garantino no Anticimo pode dar boa vantagem. Vamos embora. Vai pegar o rapido aqui. Que bom que o Ciro vai me manter vivo. O Ciro tá jogando quente. A desvinha. Ah, time. É, eu tinha visto um Renga. Eu. Ah, temos um Renga, a gente tá tranquilo, cara. Que? A gente tá tranquilo. Nossa, Ciro. Pra que não? Ó, Rafael, como é que ele tá lá? Você abriu a live, cara? Ciro vai de Timóteo. Rafa, você abriu a live, o jogador? Oi, Rafa. Ajuda aqui. Eita, peraí, que eu tava vendo a pôr do bagulho. Esse Renga aí é o Google. Agora que o celular não apague aqui. Galera, a gente tem ganhado todos os jogos que eu quero comprar essa mulher ainda hoje. Hoje? Você tá com conta em pé. Sim, foi, alguma coisa. Ah, não. Hoje você tá. Hoje você consegue. 5 mil e alguma coisa. Ele já tá vendo? Mano, o time é muito engraçado, velho. Tudo que é, tudo champion baixinho no LoL é engraçado. É porque o Veiga andando, pôr. É muito engraçado. Eu amo engraçado, eu digo. Olha isso. Não, o Veiga, o Veiga, o Veiga, assim, ele... Só que você pode farm no mid, pode farmar. Ele com a velocidade normal. O Veiga não é tão não. Agora, quando ele tá com velocidade em movimento, aí fica engraçado demais, mano. Tá bom, vou parar de bater. Pode ir, pode ir. O Veneno pega. Aqui as pernas dele ficam muito rápidas e você não vê perna. O último é o xodozinho das mina. Eita, porra. Eita, olha aí. Eita, é agora. É agora, Ciro. Caralho, vai longe essa porra, meu irmão. Das meninas com cabelinho na Pereira é quinta. É, amiga, é muita pressão. É um casal. Caraca. Relaxa, eu vou ficar aqui boqueando. Caralho, eu diria que é a combinação perfeita mesmo, esse casal aí. Eles são, velho. Nossa, é de ainda igual eu e você. Eita, Ciro, eita, Ciro. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Não te preocupa comigo, não. Vai jogar até que hora, Ciro? Não tem horário não, meu irmão, eu não vou pra aula. Que bom, cara. Não, 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 beleza. Já completou meu sonho de vida. Acabou, já. Jogar com você até altas horas da noite novamente. Isso é muito chão, tá vendo? Eles vêm. Você lembra quando a gente gastava, ia dormir assim, 4 horas da manhã, jogando? Com certeza. Ótimos temas, né, velho? Vixe, quantas vezes eu dormi no meio do jogo. Estava dirigindo. Será que o Felipe dormiu? Não, o Felipe dormiu, com certeza. Nossa, eu dei um ataque no moleque, não aconteceu nada. Vixe, pelo visto, o negócio é matar ele. Aham. Porque ele que é o... Sem ela, ele não é nada. E sem ela, e sem ele, ela não é nada. Que fofo. Olha, eu achei muito bonitinha essa ideia do LOL. Botar um casal. Olha aí, ó. Relaxa, relaxa. Não esquece. Relaxa, relaxa, não esquece. Não tem como te esquecer. Esses reencontros são tão... São tão gays. São tão gays. É, tô vendo que vai dar ruim, hein? Esse Lucas joga bem? Muito forte. Estão ficando mais fortes. Esse Lucas joga bem ou não? É, até agora ela não virou, mas... Amiga do Sanduami, tu só tem que pegar mais da amiga do Pará. Ela sabe o que tá fazendo, tá ligado? É, a Shai e o parceiro... Ah, não. Já tão aqui, voltaram. Dão aquele troll, assim. Viu, Rafinha? Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela não tá... Não dando muita sopa, não, sacou? Se você quiser, eu tô com um mana aqui. A gente dá uma virada nela. Calma, Silvio. Não vai, não. Deixa eu tirar os danos a ele só no recuchete. Tem um arde. Tem um arde. Quando tiver com um bagulho... Quer dizer, isso se eu não arre... Olha lá. Pegou, tá ligado? Ela é puxada. Você viu? Foi metade da vida. Tô ligado. Nossa, ela tem esses... Negócio que fica no chão aí, ó. É, pô. Se eles prendem. Quando ela puxa, se passa por ti. Estou conhecendo do pior jeito essa porra desse chame. Melhor jeito, Rafal. Melhor jeito, por favor. Pior, né? Que é contra mim. É, de guardar. Deve ser guardar. Deixa eles voltarem. Dá uma farmada aí. Fica boa, mana. Ó, a mid sumiu, hein? A mid sumiu aqui, hein? Fica esperto aí, Ed. É o arde. Não, apareceu. Tô sem o arde. Mas não trompou de lá também. É outra coisa. É, tá dando um recuo na voz. Não sei de quem que é aí. Um recuo ou um eco? É, ecozinho, né? Eco, eco, eco. Tentar consertar piora. Chegaram, chegaram. Corre que a polícia chegou. Vai ter que sobreviver. Tô sem mana. Tô sem mana. Macaco, chaco, subindo mid. É assim o nome dele, chaco? Chacan. Voltou. Chacan. Chacan também. Tá bom, Rafael? Por favor, Rafael. Errou, rude. Não, ele voltou, porra. Mas mesmo assim, você errou o nome dele feio. Tá bom, então. Não vou avisar, não. Não, você pode avisar, mas só avisa direito. Eu falo o nome dele errado. Não, então não vou avisar, senão você acha que é outra coisa que tá indo. Marina, o que será que tá vindo, Rafael? É, não sei. Chapolin colorado, o novo champion da Rion. É? Com seu martelo de rua. Ó o Noctur aqui. Ajuda. Edge, Edge. Puta filha da puta. Ele errou tudinho, mas mesmo assim ele me segurou um dano do caramba. Não foi ele não, foi ela. Esse dano aí. Ele errou, mas ela chegou. Cê mata, cê mata. Mid está aqui ainda, vou segurar ela, não vou deixar ela aí não. Caralho! Ó, o bot subiu mid. O bot subiu mid. Provavelmente. O bot subiu mid. E o Vist tá pegando lá, eles voltaram. Não, 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 não. Estão aqui mesmo. Meu Deus, eu vou morrer. Vem, mano, cara. Só vai, só volta, só volta. Porra, mano, cara. Ele tá querendo... Mano, foda, não. Ele tá pegando na cadeia hoje e depois volta pra posição dele, aí é foda. Lá vem, lá vem. Nossa, velho. Ó, não causa dano nele, não. Só nela isso aí. Ah, ele me viu? Como assim? Agora causou dano. Aqui da outra vez. É bom deixar a saúde pro top final. A gente vai precisar de gank aqui, porque senão não vai dar pra segurar ele, não. É um puta casal, né, velho? Quem é eu e o Rafa? Não, eu e você, né, gato? Queria que ele estivesse falando disso. Macaco, quer que pegue a blue? Ah, rapaz, eu vou pegar esse blue, mas primeiro eu te vou dar uma... Mano, se matar ele, ela fica sendo o alvo fácil. Dá pra ir ainda? Não, é matar. A gente precisa de um gank aqui. Opa. Aí, valeu, pode ir lá, a vontade. Não, Macaco, olha a minha vida, aí não tem como encarar. Você viu? Ó. Ele tá ousado, ele já tá gastando as habilidades dele aqui, hein. Já tá abusadinho, meu irmão, né? O mid sumiu, hein? O bot também. Não acredito que ele esteja subindo. O mid apareceu agora. Tem que ir, base. Vai lá, vai lá, pode ir. O bot tá sumido, vai aparecer. A visão vem pra cima de mim. Vou ficar invisível aqui de baixo da vez. Oi, cuidado, eu te estou no turno, tá? É, a distância é longe. Precisamos de uma bancadinha aqui. Não, só deixa eu pegar a renta, aí eu vou lá. Ó, tá, o bicho é atrevido, cara. O bicho é... O bicho é atrevido, quer saber de torre, não. Não, fiz uma merda aqui, fiz uma trepa aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Aluco sumiu. Não, apareceu. Mas eu estou subindo. Nossa, eu nem sabia que tinha um novo turno. Tá na merda, tá na merda, tá na merda. Caralho. Opa, lá vem, lá vem, lá vem. Fica sempre perto dos cocôzinhos que eu estou botando aqui. Porque se ele der uma avançada, ele... Eu postei, porque ele tem um ult. Hum, não tem como eu matar ele com um ult ainda. Aí, ó, estou falando, é isso. Essa é a ideia. Midsumil, hein? Midsumil. É, ela ficou com muita vida. Dá pra fugir. Tranquilamente. Precisamos de uma bancadinha aqui, hein? É, eu fui na top. Tá, tudo aí. Beleza. Eu já estou chegando a mais. Sacrificamos o timo para matar o... Esqueci o nome do viado de novo. Hakan. O Hakan. Vou tentar ir pra nesse lado, tá? Se vir aqui, se vir aqui, a gente mata ela. Ataca ela, ataca ela, ataca ela, ataca ela. Ah, que droga. Se você vier assim, não tem como acancar, né? Ganho que feio. É, top sumiu. O Ed, você conseguiu descer aqui, velho. Segurar o mid lá. Vem, vem, vem. Vamos fazer não? Tá caminho, você. Chegou, chegou. Voltaram. Segura a mid aqui. Não, não. Eu vou vir aqui. Já estão indo aí. Ó, vamos pegar o... Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Ah, você está indo atrás de mim. Ó, ó, ó. A Lux está descendo, hein? É porque o... O viadão aqui com a namorada dele já chegou. Tem três. Tem três aqui, hein? É mulher. É esposa. Não avança ainda não, rapaz. Me espera. Você é doido. Eu já vi. E o aquele outro... Caramba, o Hulk tá... O jungle deles também está aqui. Ai, caralho. Não, mas até a Lux. Olha, ele já está querendo usar o... Eu descobri que a Lux joga bem. Ó, eu estou indo, estou indo. Pode ir, pode ir, pode ir. Ele foi sem ela. Bora. Tá com a ult, Rafa? Estou não. Ah, chegou. Vai matar. Você pegou o Hakan. Pensei que o Hulk tinha matado, hein? Foi, não. Essa troca não está boa para a gente, não. Isso está sempre dando merda. Ed, tenta não morrer e ficar mais recuado, cara. Ih, a touro do bot cai agora. Não dá para descer lá. Só descer e ele cai. Deu ruim, bot. O Hulk sumiu, hein? Sumiu aqui o casal. Talvez Drag, quem sabe? Acho que provavelmente sim. Rafa, não avança muito e fica farmando. Eu vou tentar ajudar o macaco aqui. Cheguei, tio. Ela sumiu aqui, hein? Fica esperto aí, Edwin. Me sumiu aqui. Tá bom, pronto. Eu acho que ela voltou a base. Acho. De qualquer forma, quer avançar, hein? Sabe, sabe. Bora. Calma aí. Opa. Rafa, sai daí, Rafa. Rafa, sai, sai. Tá sozinho aí. Eles sabem que eu estou aqui. Que brutalidade. Chegou de rádio, você viu? Chegou voltando. Opa. O jungle deles está aqui no blue, hein? Ele acabou de guardar aqui. Então tem que tomar cuidado bem aqui. Quer dizer, bem aqui. Dá a volta, dá a volta. Dá a volta. Espera as meninas chegarem aí, Rafa, para poder farmar. Quer que eu dê uma passada nesse bote aí? Calma. Tô com o monte, eu tô com os caralho. É bom, mas eles estão aqui, ó. Vamos pegar o... Aqui, ó. Você viu eles subindo? Uhum. Ele tá aquele verde que... Eles são só os dragão agora. Dragão, hein? Já fizeram, já fizeram. Não tem, né? Vai farmando aí, Rafa. Cadê eles? Sumiram? Caraca, ela farma muito bem. 113 de farm. É quase um... Eu tô com o equivalente de 3 kills na nossa frente. Ah, porra, tá rolando lá um... Vieram dar uma passada doida aqui no mid. Se eu não desse... Se eu não desse um flash ali, eu tava fudido, cara. É, mas ele flashou também. Ele flashou e eu flashei. Subiram o topo. Cuidado aí, Ed. Obrigado, Ed. Ó, subiram o topo. Se tiver um archo, coloca aqui. Só pra assustar. Calma, calma. Salve aí, macaquinho. Magaquinho. Magaquinho invasado aí. A Shaya tá aqui. A Shaya subindo. Deixei o Nock na merda, hein. Boa. Ó, vem a Lux. Rafa, só segura a torre. Boa, 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 boa. Minha mana acabou. Essa foi boa. Você pode avançar. Rafa, segura. Quem tá vivo é só a Rakan e a Lux. A Lux tá aqui. Tá subindo o bote, hein. Fica esperto. Subindo top, subindo top. Eu venho a Lux. Você pode avançar, Ed. Vou avançar mesmo. Como tá guardado aqui no rio. Rafa, deixa essa linha avançar aí que eu tô não volto. Pode voltar, Ed. Volta, Ed. Ô, Renga, você vai tentar pegar... Não, é um... Ela te viu. Beleza, Ed. Ô, Rafa. Eles vão subir por aqui, amigo. Olha o que eu tô falando. Seria esse jeito dele te falar, velho. Opa. Eles vão avançar, eles vão agressivar nosso negócio aqui. Beleza, vamos guiar aí. Fica esperto lá, Maní. Fica esperto. Os atores têm muito pouca vida. Otária. Não fique entre a pena e ela, porque ela prende vocês. E aí, ó, boa. Caraca, que jogada. Que jogada. Meu Deus, que lindo. Ai. Tá, caramba. Quase que ela se vinga, hein. Lindo, lindo, lindo. Calma aí, calma aí. E agora a gente vem pra cima. Vira, só vira, só vira. É, é. É, é com amigos. Olha o jungle, olha o jungle. Olha o jungle deles. Ah, mano. Esse cara é muito tenso. Beleza, beleza, mas... Ed, fica esperto. Matou o Nocturne. Não, eu tô aqui Não, não, o Nocturre Tô vendo o Lux, tá braba Ih, tá aqui o Rakan também Ele errou a Lard Ele botou a Lard fora do mato Só que eu preciso matar Lux e Rakan Não, Lux e Shaya Não, parouca de meu parceiro Rakan sumiu aqui, hein? Obrigado na movimentação dele Oh, tem que guardar aqui esse mato Puxa pra cá O Shaya também tá aqui O Rakan, o Rakan O Toro do Mid vai cair se ele chegar lá Segura lá Fica esperto que essa horda de Minha que eu tô criando aqui Tá Caralho, Renato Renato, vou lembrar Domingo eu já tô jogando LoL Domingo ainda E aí Rouba esse Blue Rouba esse Blue Rouba esse Blue Resistência P Resistência P Ai, a gente consegue segurar Ai, caralho Olha onde eles tão... O Garen ficou parado na minha frente Deixando atirar o sangue dele mole Sai, sai, só sai Caralho, Renato Cê viu, velho? Mano Mano, cês tem que ver na live Eu tive reflexo agora É hora de fazer esse dragão, ó Velho Quase que eles morreram Puxa o dragão Puxa o dragão Puxa o dragão Mas eu preciso do Django aqui Porque eu não consigo soar o dragão Ah, eu sei Oh, a Lux tá descendo, hein? Só fica esperto com isso Só tira, só tira daí Só tira da... Tô na merda Eu espero parar de bater Deixa... Tirar ele Amigo, por favor, não erra... Não erra esse... Não erra esse smite, não Pelo amor de Deus Boa Ó, chegou o Hakan Vigiu parar por causa de Lux Deixa eu fazer Deixa eu fazer Vou morrer Nota como eu te ajudar, cara Tá lá Morri, mas... Pelo menos vou pegar agora a minha sedenta Matei o Chakan, pelo menos O que eu precisava Pra pegar a passiva, né? Aham Ah, encontra o Haren Pera, hein? Só fico esperto aí, Andy Nota que tu não sumiu aqui Não, não Ele tá aqui, ele tá aqui Se você quiser Vê esse... Vê se tem lobo aí ou não Só... Peraí, pô, a Lux tá com o Double Booth Não precisa guardar, mas... Obrigado Ah... Vai levar, vai levar essa porra dessa porra Seu combo não tá carregado não, né? Seu combo não tá carregado não, né? Já dá... Não quer nem começar Ó Não, o combo do Makashi não tá carregado ainda Não, só vou na base aqui, comprar um item, cara Aí já tô voltando Pra mim eu conseguir segurar a Lux Fazer um pouquinho de resistência a P Pô, até que o Chapada eu tô jogando direitinho, né? Ah, são uns dois então, Ed, pô Palmas pra nós, não? Ciro, só fica esperto eu... Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo Tô descendo o mid 3 ela não aguenta, não Tá indo lá no bot A Lux é aquele tipo de mulher que aguenta 2 mais 3 Ih, usou o ult pra porra nenhuma, hein? Gente, cuidado que a DC tá... Olha, apareceu aí O Rakan já chega, ele tá atrasado Chegou Ok, Rakan chegou A gente tem que ir mais perto da Torre, senão... Calma, deixa eles avançar um pouquinho Calma, deixa eles avançar um pouquinho Senão vai dar cagada Deixa eles avançar um pouquinho Calma Ó, cuidado, cuidado Doctor perto Calma, Rapel Estamos bem na Torre Abraça a Torre e... Fique como se ela fosse sua última amiga Movimento Greenpeace Movimento Greenpeace Ok, Rapel, vem voltando Se derrota o Lambar, eu também vou voltar, não dá não Quer que eu dou um gank aí no mid, cara? Cara, tem 3 aqui, mas o... Tem 3 O Lambarita aqui, cara Ah, melhor você segurar a Garen no top também Acho que não Ih, agora tem 4 Agora tem 4 Agora tem 4 É, também tá aqui Opa, já começou uma luta ali Morreu, Rakan Ó, cuidado Já volta Ela não me mata, não Ela não me mata mais Vou pegar essa Lux Ela mata sim, hein? Ah, não, não é ele não Vem fazendo o trajeto dos cogumelos, pô Ai, caralho Olha a Lux Olha a Lux Olha a Lux aqui Galera foge dessa Lux Sai, Rafa Ó, TP, TP TP do Garen Ela não sabe onde que é, mas tem TP Galera, gente, tem que levar a Torre, né? Sempre bom Ó, ó o Garen Ó aqui, ó aqui Ó o Garen Calma, calma, Eddie Vai no bot Alguém Eu vou lá bot Eu vou lá bot Eu já vou na segurança Humm Isso foi pra mim, hein? Tô sentindo que aquilo ali foi pra mim, hein? Tô sentindo que aquilo ali foi pra mim, hein? Ui Ui Vocês saem, mano Bora, Sandra Volta, volta, volta Volta, volta Não, Eddie já era Só volta Tchau, Eddie Quase Quase Tô com o ult 15 segundos Ai, que dramada Não, eu ia tentar, eu tenho que ensolar ele Não, eu vou Volta, volta, volta Volta Meu Deus Tô com o ult Caralho, tem clã no top Caralho, um monte de minas que tem lá Vocês estão combando booleias Mas tem que ter alguém que ir no bot Pelo amor disso Pô, não dá pra me dar TP não Porque eu não tenho TP não Ah, eu acho que eu sei, pô Caralho Ai, fodeu Foi quem? A Lux tá aqui, mano Ela me dá uns stun, filha da puta Gente, não tem como ir no bot agora Não consigo jogar A gente tá sendo muito pressionado, pô A gente tá jogando bem, só porque É porque eles tem muito, muito Que dão stun, pô Nosso querido Rhaiga saiu Porra, o bonde que eu já tô em segundo de novo Caralho Não, reconectado Segura aí, segura aí que eu vou na Só vou na base aqui Ah, você tá aqui ainda? Graças a Deus, achei que você já saiu Não cai isso comigo Com meu coração, não Não, tipo Só, tipo Quando tu tá com muita gente Eu acho que tu tá assim, né Só sábado e domingo, eu acho Que é geralmente o horário que a gente joga mais Gente, alguém faz aí 70 de gold aí pra mim 60 Fazer o quê? 50 de gold Só destruir uma torre Engraçado esse macaco Engraçado esse macaco Sempre foi É, sempre foi 30 Essa Lux precisa morrer, cara 20 10 10 9 Ô louco 2 4 4 5 10 E eu pegar ela lutando Ela lutou já? Já Já Só que a ult dela é muito rapidinho Ela já volta Se você ver se é 40 segundos É, porra aí Ela volta em 44 segundos Eles estão fazendo barão Eles Será? O barão tá não Tá não, tá não O barão tá guardado Vamo fechar aquele garen Vamo fechar aquele garen Chega aí, Ed Vamo lá no garen O garen já desceu Desceu não, filho Vai carregar O problema é que a gente A gente vai todo mundo pra um canto Eles fecham em outro Entendeu? Eles estão... Ó, eles estão indo o bot Tem um evaporador da toa do bot Ó, tô vindo aqui, tô vindo aqui, tô vindo aqui Continua, continua andando Vem andando, vem andando Só tem vocês três aí, galera É três contadorias Olha o garen, o garen tá descendo aí Show, vem, vem, Ed Vem, Ed Vem pra aqui, Ed Vou precisar da ajuda do... Do hangar aqui no bot Vamos curar a torre Vamos descer mid Mid, mid, mid Vou avançar essa aqui, cara Não, eles vão tudo pra cima de você, cara Segura e corre Não, vai não, tá aí embaixo aí, ó Vou avançar essa aqui Timo, tá indo pra cima de você bonita, hein Ah, relaxa Olha só, Lux Que bagunça que é minha Opa, a garen ficou puto comigo, hein Falou que vai me matar, hein Ó Tá bem aqui, ó O vilão Lux tá aqui ganhando até o Visão, cara De resto não tem, não Garen tá sumindo, pelo visto Ó Volta, volta, volta É em quem? Ah, não é aqui não Se conseguir, volta Se conseguir, vem voltando Que tá subindo todo mundo Eu acho que dá pra te salvar Não, dá não Dá, 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 dá pra te salvar Prende, 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 prende Quase Ok Pelo menos o trap foi bom Eu morri Dá o garen vindo, dá o garen vindo Dá o garen vindo Vou fazer trap pra ele Tem que ir no mid Tem que ir no mid Vou fazer trap pra ele Tem que ir no mid Essa Lux Alguém vem comigo fechar essa Lux Alguém vem comigo fechar essa Lux Por favor Tá todo mundo Já foi Opa Ela não tá sozinha, hein O Rakan tá morto É o jungle deles Fecha na Lux Fecha na Lux O garen avançou, né O garen avançou Vamos todo mundo fechar na gregare Tem que morrer Tem que morrer Vou parar nesse lado, tá O problema é o dano que ele vai dar na torre Vou dar a volta aqui nele Ele nem me deu nenhum dano, pô Como é que a ult dele subiu tanto Ó quanto você tá apartando mid? Chaya usou o outro chão não Ainda não vi não Vamos lá na base, estou voltando mid. Ela está aberta. Ainda é isso? A gente tem que pegar o próximo dragão. Pode ser todo mundo mid? Não, bot. Cara, bot, bot, bot. Fazer um bait aqui, fique esperto. Melhor ir por aqui. Não vai dar tempo de chegar no bait ainda. Se sair eu vou acabar. Essa Lux está viva ainda. Apenas morreu uma vez. Estou descendo mid. Será que está no parão? Tentar fazer bait. Cheguei, cheguei. Hangar, fique esperto. Vou lá no top level. Estou com o ult, estou com tudo. Flash, eu posso pular se ele está perto. O Lux está aqui. Fique esperto, Lambari. Cuidado, ele está perto. Não. Eu ali, você está sozinho. Agora, 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 agora. Alguém desce comigo, por favor. Calma aí. Tem quantos aí no top? Calma aí, vai agora não, vai agora não. Não. Não, vem drag, vem drag, gente. Acho que ela viu que eu estou aqui. Show. Ó, tem dois aqui, hein. Se não viu, me viu. Ah, caralho. Tem que te faz drag. Noc está aqui, Noc está aqui, hein. Cuidado aqui, hein. Vai batendo no drag, vai batendo no drag. Noc está aqui, 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 olha. Aham. Quinta. Tem dois aqui, hein. A Lux também. Lux aqui. Sai daqui, hein. Boa. Bela jogada, pronto. Hangar no beat. Hangar não. Hangar no Garen. Hangar em mim. Eu quero ir, mas só que... Vem. Eu vou dar sua força. Ah, velho. Porque eu estou com o vilão, aí eu não posso ir em cima do Garen. Eu morro. Muito fácil. Cara, tem que eu lançar as minhas lá em cima, cara. Então... Da onde? Tá onde? Da onde? Que tal? Nossa. Pode até farmar o Rafael mais na minha lane, não. Cara, eu vou segurar bot aqui Vai no bot Quer farmar, Rafael? Quero Então vem, vem rápido Tô indo mais rápido que Prende eles na passiva A passiva mesmo Se eu não fosse vilão Eu ia acima do Garen O Alux O nosso Garen só no Garen deles Rafa, pega a Red Vai no Garen, Garen Vamos, vai pela frente Vou puxar ele Vou baitar ele Vou baitar ele Vou baitar ele aqui Guarda no Baron, por favor Vem, meu cara Ele vai levar lá pra baixo Volta, volta Sai, meu cara Só puxei, só puxei Só vaso, só sai Calma, calma, calma Calma, calma O Garen tá descendo aí, o Garen É, Garen O blocão tá perto É por isso que eu não fui Tá descendo um bonde aqui Ó, o chacão, tá Flash e Exausto para aventar Cuidado aí, Garen Meu último volta já já Ó, o Garen não mato Ela errou o ult muito feio Passou perto, hein Vai, tô sem travas O Garen dando a volta Ui Segurei a DC deles Morri com ult ainda Mano, só um hit Só um hit Só um hit para esse Lux Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que tem a DC deles Tchau Olha a vida da Lux A Lux tá na merda 375 Num cheiro ela morre Ela caso tá Flash, mano Eu tava ult Se virar na DC ela morre Ulta, 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 ulta Cadê o Garen? Ah, o Garen tá sim Não tem ult não Tô sem ult também Mata Sai, 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 sai Roda aí Ó, quebra isso Vai cair o bot Eu acho que vai cair o bot Derrubar essa torre aqui Derrubou a torre? Já era, já caiu Vai cair o bot Vai cair o bot Vou voltar Bot vai cair pros Minions, hein Vou pegar o Blue Eu tava sem ult Bot caiu pros Minions Boa Tô indo Morre Finalmente tô fazendo minha op função De assassino Finalmente Tipo, basicamente parece um gato Eu peguei Ah tá Eu tava com Blue Ah, peguei, peguei Você tava com Blue também Eu dei um ataque básico, cara Foi muito bem dado, tá ligado? Ó, deixa Olha a Lux Poxa Ah, vagabunda Não, mas daí ela não sai Hihihihi Nossa, essa se fudeu, mano Se ela não morrisse pra você ia morrer pra mim No final morreu pra mim Ok Ó, o bot Só pra assustar, hein Opa, tem Ward aqui Pegar esse Red Cuidado, tá Opa Droga, ela pegou Pegou o Red Filha da puta Meu ult volta em 9 segundos, tá gente Eles tão vindo aqui, ó Ó, o Garen descendo Vão cercar Vão subir Vem, vem 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 Pega, é dragão Olha, olha Geral aqui, geral aqui Geral aqui Geral aqui que eles querem pegar o dragão Se eu não pegou Se eu conseguir virar nesse cara, ele morre Minha ult, ele to sem ult Calma galera, não vai assim não Porra Não, não luta Porra Ai caralho Botou em mim mano Nossa O que vai fazer Ah, eles vão pegar o dragão, velho Nossa, ele fez a festa agora Só faz cocô milho, cocô melho aqui só pra... Mete um monte de cocô em um monte de lugar e sai vazado 40 segundos 41 segundos Eles vão ir no barão Eles vão fazer o barão Eles vão fazer o barão Eles vão fazer o barão É, tá no barão Vão subir Certeza Agora a gente vai ter que segurar, viu Cara, vou tentar dar TP lá no barão Só não vai ser, né Não, 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 não Isso é suicídio, os caras já mataram E o dragão? Deu ninguém? Não, ninguém foi no dragão Vai empurrar bot, empurrar mente e empurrar toque Cara, se a gente tivesse dragão ancião pode dar bom Porque ele vai maximizar o dragão infernal e o dragão da montanha que a gente tem Ah, você quer tentar? Agora? Vai tentar? Hummm, é meio arriscado Qual o red, tá? Ainda mais, ó Tomando bot, tomando mid, é muito complicado Um Lux aí A não ser que a gente vá no bot, limpa e vá no mid, limpa e desce Ó, eu tenho... Tem uma Wards, ó Já era, saco sem Só vou tirar Wards Ó Ó, o Lux aí, ó Ó, o Lux aí, ó Ih, lascou Caralho, velho Porra, vai se fuder Calma, Macaco Saiiii Espera aí que eu to recontocutando aqui Vem, cara Não, Macaco, nem fica aí Só volto, só volto Volta abaixo Que merda Tá rolando o X1 de Garen ali, hein Eita, Garen, 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 ganha, hein Amigo Garen, volta a base, amigo Garen Vai, 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 vai Fudeu Não, mano O negócio aqui fechou Caralho, eles vão empurrar mid agora Se a gente levasse uma TF, hein Ai, caralho Caralho Calma, calma, calma Vai na base Fudeu Dragão tão fazendo, mano Não Não Não, tô não, ele foi só preso lá no... Mas a gente chegar aqui, foi deles agora Ó, tá fazendo... Agora eles vão lá fazendo Agora eles vão lá fazendo Ei, vai, ei, vai O Garen deu o TP, o Garen deu o TP Olha ele aqui Vai ser muito difícil de roubar O único jeito de roubar É se o... 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 Como é que é o nome dele? O Rengar for... Lutado E der o... Eles might Ele tenta me ver Esse é o problema Ele já tá fazendo, já Tá cabundo, velho Ah, puta que pariu, mano Não, sai, sai, sai Quem? O... O... Nocturne vai voltar no nosso meio, gente É, galera, vamos voltar à base, né Caralho! Tô perdido Fudeu Ele vai ficar weighted Finn Kow É, galera Caraca, eu não vi que eu tava aqui Caraca, eu não tô indo, rapaz Lá o pau que tu tirou dele O Garen deles era muito fraco, eu matava toda hora Eu não sei o que que deu errado nesse jogo Mundo de marão Olha, formou mais do que eu, fica da puta, mano Tô vendo aí que tá todo mundo animando, hein? Eu tô só chamando Rapaz, cê tá achando o quê? Tô bêbado, mas tô bem Pera, rapaz, como é o título da live mesmo É só uma derrotinha É... Uma morte, uma dose, aliás Desafio do Garen É uma morte É Pra tu ainda tá falando Significa que tu ainda não entrou com uma cólica, ou seja Tu não tá cumprindo a missão Eu tô bebendo desde cedo, velho Uma morte, uma dose Eu vou te mandar uma foto Uma foto aqui, pera aí Você ainda tem o mesmo número, hein? Não, troquei Porra, é o mesmo que tá no grupo? Sim, 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 sim É o final 95706? É Opa, porra, pera aí que meu flash é bem potente Deixa eu tirar o flash Vou te mandar um pouco Não, nem é Provei Eu tô falando Não, nem é 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 Vamos jogar de que? E Rafa, tu não tá sendo suporte agora Suporte? Ah, troca um pouquinho Vamos formar esse belo casal Dá uma trocada Faz um troca-troca Então vamos de novo no top Eu vou no jogo de novo Eu vou no jogo de que? Vai, Django Não, tanto paz Vocês sabem É esse aí? Deixa eu então Fique sabendo que se a situação fosse outra Eu não teria piedade de você Recebeu uma mensagem cedo? Recebeu, eu já vou abrir Vamos ver aqui o que o meu macaco anda com a tona Seu macaco, seu peão Continua o mesmo Ah, como sempre Jamais me dará Tem essa racha aqui no teu No topo de pé sul, hein? Macaco Até agora ainda não dormi, mano Tô aqui Macaco Oi, Ciro Diga Tinha essa racha aqui na topo de pé Quem é o quê? Essa racha aqui É minha namorada? Acho que o teu talento é errado, mano Bonitinha, né? Eu sou mais bonito que ela Oi? Eu sou mais bonito que ela Não, você é, pô Você é você, Ciro Você na minha vida É algo especial Sabe como bajular uma pessoa mesmo Rafael, que eu diga É, é verdade Eu sou mais bonito Eu sou mais bonito Eu sou mais bonito E aqui na stream diz que tá jogando paladins Oi? Aqui na stream diz que tá jogando paladins Aonde que tá escrito? Na stream, no lá Não mudei essa porra, não mudei não? Ah, foda-se também Fiquei a me preocupar com live de... É porque eu ia jogar paladins E a cada morte do paladins seria um gole, né? É, gole... Caraca, é, irmã, morre muito mais nada Aham É porque eu ia jogar paladins E a cada morte do paladins seria um gole, né? Deve ter acabado, hein? Depois eu mudo rapidinho Gente... Oi? Ajuda, né? E Rafa, ajuda ele lá Pra poder começar farmando direito Macaco, comece lá Chegando, bebendo e conversando Bora E aí, cara Como é que você tá, bebê? Cheguei, vamos conversar um negócio Pode ir Acabei de tomar um GG E agora eu tô querendo ganhar, entendeu? Ciro 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 É hora de ganhar, hein? Porra, esse... Sapô de novo, mano? É a coisa que mais vai vir agora Não bate não, não, Alfa Nossa É o costume de ADC Fala de enfrentar um... Ó, a Akali sumiu aqui, hein? Não, apareceu O fato de enfrentar alguém do tipo Akali Da Akali é porque eles não usam mana, então fica difícil pra mim Se liga, Ciro Se liga, Ciro Erro Tô sem mana Tô nem no level 4 Agora eu tô no level 4 Meu amigo guarda ela bem ali naquele mato ali da jungle E ela guarda eu fora do mato Eu tô sem life, cara Não vou fazer essa guerra sem, não Vai morrer, filho da puta Vai morrer também, não Acho que não Não preste atenção Ih, chegou a Morgana Chegou atrasado, hein? É um jeito que não vantagem já Gente, eu vou defender essa vontade Ed, fala Ed, você vai perder minions lá Deixa eu levantar aqui na cadeira Eu esqueci Qual é a ult da Akali? Ela vai pulando em cima de ti A ult dela carrega bem rápido Só pra eu lembrar aqui Pra ver a precaução que eu vou tomar Pega, 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 pega Isso, boa A cara ele sumiu, hein? Indo em direção ao top Não, apareceu de novo Que droga, bicho Tá, tava sem mana pra fazer nada Boa, amigo Boa, 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 boa Lindo, 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 lindo Mata esse também Mata a Momo Boa, boa, boa Eu tenho bastante farm na frente dela Eu não posso entrar aqui Porque eu tô com sensuante Bacaco, pega esse buga Você tá sem mana Tô sem mana Deixa eu dar uma volta aqui Se eu tivesse com mana Essa mulher já tinha morrido Volto já Eu vou morrer Não ia deixar você morrer Meu jovem Meu grande amigo Colou meu amor aí, hein Corram Hummm Você estoura direito, macaco Rafael, você com ciúme Essa hora da noite? É E aí, macaco Já guarda aí, civil guard É, você tá com blusk Já falou o que eu fiz Essa é a Chaya, né É Tá sem o parceirinho Tem um Haka Se fudeu, então Ela guardou Ou não A Morgana tá no mato Mata aí, Sergin Aí você tira isso Boa, pega Isso moleque Nossa, que sorte da porra Eu peguei na volta Cuidado Ai, quase prendeu Matei, tá Ok, pelo menos não fiquei Matei Matei, matei Não fiquei um zero Não fiquei um zero Fiquei um um O diângulo dele Isso também foi pro saco Só fiquem esperto aqui Ou Graves Dá uma segurada aqui Dependendo Volta aí que eu vou guardar O macaco Não mudou Tá sem, tá sem Beleza É tudo o que a gente quer Nessa partida pelo menos não tô fidado Tá gold? Tô Mas só dá certo prendendo Senão ele provavelmente tem flash ainda Amu, Amu, Amu Amu Ah, tá, achei que era lá Vou descer, Graves Vou lá também Ah, ela é o flash Ah, tá vendo? Então ele ainda tá minha ult Vamos botar aí, eu acho Manda ser, Manda ser, Graves Aí, ó Desce para cá Tô sem mana, tô sem mana Ah, acho que é um launch No, filha da puta Cuidado, Akkad, Akkad Opa Caralho Mal Não, mas aqui Rafa, sai dele, Rafa Quase que eu morro E isso não foi um avanço que deu certo Cuidado aí, Graves Tô sem ward Vamos segurar aqui Fica esperto com o Yelaoi no top Olha o Mumbu voltando Ela não fica muito cuidada Nossa Não dá porra, né, velho Não deixa ela voltar, não Vai voltar, Akkad Ai Tô tentando ir no top Mas, cuidado Tô longe ainda Voltou base E mais um Mumbu Provavelmente tá aqui ainda Ainda tá com a Isso aí, boa A Kali deu uma sumida aqui A Kali deu uma sumida aqui, hein Não vai dar aqui não Vale, cuidado Só deixa eu comprar mais vida Aí eu vou medir É lá, tu subou quase uma barra inteira dela É isso aí que eu quero Enquanto eu volto aí, me avisa, por Aí eu vou Vou atrapalhar ela aqui Deu dano também Ela fica meio irritada Deixa ali, vem pra você Deixa, dá distância Sai, 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 sai Relaxa, Rafa Vou voltar a virar de me virar aí agora Vou puxar tudo, tá? Vai puxar? Até a torre Pode, boa tarde Tá liberado Papai, deixa Oxi Amumu Caraca, que lindo, bicho Nossa Esse jungle Esse jungle É um baita do homem Mata mel ou sangue? Como que saiu o nosso jungle? Esse foi cagado Eu vou falar Ele foi cagado Saiu com 79 de mira, cara Que homem Que homem Tô chegando, Rafa Pode avançar, pode avançar Rafa, Rafa, Rafa Macaco puxa esse line E vem no drag Não, no blue Faleado Blue Se quiser eu faço isso Não, vem no blue Vem no blue Dá uns tapas nele Eu já vou Eu tô chegando Aí eu não posso bater mais Sempre não mata Ó, ó A cali tá subindo, hein? Cuidado aí Tá descendo É, descendo Cuidado, gente Cuidado, gente Tá indo aí pro lado de vocês Junto com a Mumu , tomaldô Todo lugar Se você quiser Você quer Já E a folks CIDADE Se você quiser But cabal Bora, por Bbben Em Bbben Pega, eu vou morrer. Não vou não, vou não. É SKS, desculpa. Larga meu farm, macaco. Tô nem aí, eu vou farmar mesmo. Olha o presente. Cuidado do Akali. Fica esperto em eu, lambari. Eu vou só fazer essa farm aqui. Ih, fodeu. Já corre, se joga aí. Ah, não deu tempo. A mão mudecendo, hein. Eu avisei também. Não, eu tô ligando. De boa, de boa. É só um kill. Mais ou menos, né? Ela tá com 4 barra 3, né? Segura ela. Subiu de volta, Akali. Tá voltando. Eu vou fazer logo... Vou fazer o eco, depois eu faço um itemzinhozinhozinho. Ó, tá voltando aqui o... Ó, vai mais tarde. Ed, pressar gank no top ou não? Tudo bem. Ó... Lua aí aqui, cuidado. Eles usaram o... O bagulho de revelar. Se pressar gank eu vou lá agora. Tô indo, tô indo. Pode fightar, pode fightar. Faz. Vou só... Vou só segurar aqui, hein. Não vou avançar, não. Calma, Rafa. Já tô descendo. Só esperando 30 de gold aqui. Opa... Akali subindo. Akali descendo. Cuidado. Cuidado. Akali virando a tanga pra cima de mim. Só vira. Hahaha. A Morgana acha que eu não tô vendo ela ali. Ah, quase. Ok. 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 Isso. Sacou? Vou pegar essa outra porra também. Boa. Primeira torre. E... Como é que você tá? Por que você tá dormindo tão tarde assim? Meio de meia pra gente. Meio de meia é bonito. Meia até o infinito e lá lá, hein. Oh! Akali! 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 Tá descendo, tá descendo. 10 grapes. Tô indo, mas tô longe. Vou dar uma volta e vou pegar por trás. Espanta eles que é que eu jogo o E. Um aliado não foi de nada. Mano conseguiu matar, mano. É ruim. Que dico. Fim de que foi. Vai ter em arsb. Fim de fãs. Tá doido. Fim de fãs. Um aliado não foi de nada. Vai ter um alíado. É moleque. Amato! Um aliado não foi de nada. Fim de fãs. Vem, vem, por favor, por favor, não vou tirar-te. Akali mid, descendo o bot Ou não, ainda não Só botou uma wardzinha envolta Vai Rafa, pega isso aqui Bora ajudar o macaco lá mano Não, não, pode puxar aí, olha aqui Pega a vidinha aqui Rafa Tô meio nervoso comigo aqui, não tô entendendo nada Pega aí Rafa Pega aí Rafa É agora É o negócio do tempo de prender as unidades gigantes Se não fosse o que eu ia dar Tudo bom Doble Mandou dois O cara tá bom mesmo O cara tá brincando não A gente falou que ele ia ganhar e ele levou a século Esse E lá, ele tá só flash tá Opa Tô descendo mid Cara, eu vou... faz 70 de gold aí, rapidinho Tá, vou, vou... setentinha, setentinha É, sessentinha Cinquentinha UTP, UTP Vai eu vou, eu vou... ah não vai dar Quarentinha, quarentinha Tem mais um ali Cadê, cadê, trintinha Vai lá, vai lá, vai lá que dá Eles vão te cercar aí amigo Então, então indo pra cima de você Vinte Não, não, foi deixar eu sair Dez, nove, oito, sete, três, dois, um, beleza Tô descendo mid Tem um Ard no drag, aí não vai Descendo essa bagunça aí, hein Indo pro lado Ed Indo pro lado Lux agora Pega agora, lascou pra vocês Vai pra torre Sai, 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 sai Vai torre, vai torre Vai torre, vai torre Vai torre que dá todo mundo Torre que dá todo mundo Torre que dá todo mundo Errei Opa Meu, o champion é estranho Agora o drag é nosso Não, ajuda lá Eu faço drag Deixa Ah, é Puxa mid Puxa mid Puxa mid Puxa mid Ela tá sempre me caçando Gente, puxa mid Não precisa Essa calha é muito nojenta Ela tá me caçando no jogo Vem Pode feirar sem dó Pode feirar sem dó Show Destrói e dispersa Viu, rapaz Vou Bases Para comprar algo Comprar uma cerveja Na base Comprar uma cerveja É burro É Bastante 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 mana Nessa porra Descendo mid Vou segurar meu mid Vou proteger minha miss fortune Bicho Bicho Caraca Olha 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 Maravilha Eita porra Morreu amor Morreu Morreu Ai Nossa Caraca Eu tô ligado Relaxa Eu sou um fracasso Eu não consegui proteger minha miss Eu sou um fracasso Nossa Cara Caralho Ronaldinho gaúcho Droga Duplou Driblou Driblou Ta porra Tem que te cuidar da acara Ei Vam guardar aqui os lag Voltou Granel Granel Ui Cuidado que é uma mão Tá Vai voltando, vai voltando O Revit dando a volta Deu a volta, deu a volta Tá Vai voltando, vai voltando Deu a volta Melhor você sai mano Só que você op O Revit dando a volta Vira na ela Se fodeu A DC deles se fodeu Os caras vão daqui Paramos cara Poxa 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 Só pra fazer isso mesmo né? Animal, tu é doido Pra que isso? Ah, tava na cara então Poxa 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 Caralho Não deu tempo Ela é muito rápida O Hugo me avisou mano Talvez Hum? Nossa Poxa Poxa Vamos Puto Fica longe Miss Puta Poxa 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 Fica longe Miss Puta Poxa 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 Vira naquela morre Vaza 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 Só volta agora hein? Se cedo não, se cedo não filho Só volta Poxa Poxa Vaza Essa é um escudo pelu Poxa Poxa Beleza mano Tá foda, o time completou desde cedo Já me curei Não, por isso você vem para mim, eu vou sair Ah então, to escutando, matei O meu lobo bugou, ai eu caí Tava com o que, mano? O que aconteceu contigo? Ah, Mumu Descena aí nessa bagunça aí Ixi, ai não dá Pode fazer essas coisas, ai eu faço o drago sozinho Quer ajuda não? Ui, que isso? Não, não, melhor se você se farma Melhor se você se farma no line Chegou o drag Mas ataca mesmo, quando ataca ou é foda, velho Nossa, pra onde ela foi, mano? Dá pra chegar não, Rafa? Vem, vou então Um, eu vou lá Não, 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 não Não, não, não. Eita, velho Eita, velho Essa é pra ficar gravado, hein? no voo e saiu voando, parecia uma trombadinha ladrão de pipoca é jubileiro putz agora nossa ele explodiu eu vou no top vamos lá maca, pega ele lá em cima vou lá, vou lá, vou lá não, vou pra matar esse os caras ficaram puto vei ah já saiu oh mãe, desculpa amor é que eu roubei um dragão aqui esse é a mungu você já roubou um dragão? nunca roubou um dragão né carai, a mungu ta se me botar vamos empurrar, mãe cuidado gente você ta muito puxado e eu e o ed? não vede, eu vou farmando aqui pra pegar um nível peraí vai 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 puxa a volta de rapo viu né maca segura eles aí embaixo que a gente vai levar a torre do bot leva leva segura eles aí só volta, só volta matou a calha e matou o time puta que pariu essa porra chapa velho já me curei já quebra essas porra aqui, senão eu fiquei cheio no saco ó, sumiram aqui é normal mano ó, a Morgana ta aí, fica esperto fica esperto porra de novo cara aí pra cá, vamo eca calma, eu sei, eu sei, eu sei eu já tava morto ali, eu já tava no meio dos dois, eu fiquei de boa eu tô indo eu só não deixa aí base só vamos lá vazarra pra que ele mata a gente aí tá com bastante velocidade de movimento metade de mim não consigo alcançar vem baron, vem baron gente fico só na escolta gente cegas pede mas estão tudo aqui, tem uma aqui eita, tá aqui faz, faz logo só puxa, só puxa chegando aqui vai lá, vai pra mim, vai pra cá não, vai é pra sair não tá descendo aqui ah mano, vai o cara me ama calma aí ah cara, ele vai tentar levar o jogo sozinho agora a galera tá com 5 mil de dinheiro agora ganha ganha esse menos, cara nem tirei nota alta não mas só pela roubada valeu tirei esse menos não fiz nada na partida e tirei esse menos 14 assistências eu acho que eu tenho chave lá eu acho que eu tenho chave lá eu acho que eu tenho chave lá tem um bagulho pra formar uma chave agora que maneiro, velho, eu sei S a do Nui Jaca quem disse? não tá veio a skin do Darius Darius Bioforja ah ah tipo, depende da presidência gente, me costa muito a skin e eu não converto a skin a skin não, né o varos da lua nele Sandra Cibernetic é capitão roliberta então, gente as lines se eu converto na skin permanente as lines? eu vou nem ir mesmo funcionou, tá de boa é, Otav não sei vários eu não vou comprar essa lua nova não deixa eu só dar uma passada no banheiro aqui vou encontrar a partida aqui e eu já vou acho que eu vou comprar o válido ô, Renan, só me responde aí cara como é que tá a live aí o áudio a qualidade tá boa, tá tranquila só pra eu ter um feedback aqui não, vocês estavam vendo a gravação do jogo? tá em live ah, eu acho que não te avisaram, não eu tô fazendo live no meu canal bem-vindo aí, Youtube manda aí, deixa eu ver a loja não tá abrindo, bicho a loja de vocês tá abrindo? Renan, né Renan alguém vê esse a loja tá abrindo? Renan, sabe quem é o Rafael? não pode mandar pode mandar pode mandar pra cá só a caça aí ele disse que tá suave tá beleza, tá suave, tá tranquilo então quem é Summers SOS? eu vou dar uma passando eu vou passar no top eu vou passar no top ou alguém vai? não 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 já, não tanto faz vai somar o que pra mim? então gente vai somar o diante? vai o que Ciro? eu vou top vou top O Ciro tá rajando no obtigo, Rafa, lá embaixo? Ele tava no ADC Então, vou onde, gente? Para um tampo, né? Então, você vai jogar de que, Rafa? É, peraí, o ADC é o suporte, você que sabe Eu vou de Kellen, então Deixa eu mudar isso aqui, que tava errado, da outra vez Peraí, não comece essa porra agora, não A gente tem tempo, né, bicho? Voltei Tem 26 minutos Não vai dar tempo eu ajeitar aqui, não Ah, foda-se Sim, mesmo Tem Javan, não tem que jogar de Javan Não tem que jogar de Javan Tem que jogar de Javan Eu tava lançando um stun no Amumu e não pegava nele, não Se essa Shaya tá vendo ele que nem banana, assim Mais uma Tá, agora vamos testar até Terrick Terrick é a skin gay dele Galil é o suporte Lá vem um Galil, hein? Tá, Xerat, Mildo Macabebo Tomp, 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 tomp Essa quero ver Tá, 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 tá Tomp, tomp, tomp É Tarek top, guarda o suporte Macaco mid Cê não comprou item, tá? Desculpa Gente, ajuda aqui Cê sabe como é que é, né? Já tá dando aí duas horas da manhã A garrafa já tá quase seca O negócio vai ficando meio estreito aqui pro meu lado Ih lambari, acho que o peco tá enterrado Pois é mano, mas não acontece Vai top ou Ciro? Uhum A gente não sobrou lá só É o que sobrou, né? Se alguém quiser no jungle, pode ir mano Eu posso qualquer line Pode farma no mid, Macaco Ah, tem vários aí, né? Tudo bem, você me recusar assim Não importa não, de boa Tranquilo, já acostumei com a rejeição Cê tem ideia, o Ciro aí ó, me rejeitou várias vezes, né Ciro? Quando? De horas Me rejeitou aí, não quis meu corpo nu Que mentira Carpecinha Carpecinha Xerat mid E era de se esperar Só com esse boneco é chato pra caralho, a loot dele é muito boa Vem o Galion Galion Galio suporte Contratar aqui É que tá difícil Ou não? Só farma, Ed Não ataca agora não Cuidado com essa florzinha dela aí ó Essa folha que fica aí encravada no chão volta Aí fode tudo Puta que pare Esse viado vai ficar enchendo o saco Hummm Correndo a banca Correndo a banca Ó o galho Tem que prestar atenção mais nesse galho mano Tem que prestar atenção mais nesse galho mano Cara, você vem aqui no mid É um kill Bota uma ward aí mano Isso Ó o galho Ah Gente, pode dar um double aqui pro Terry Não, não Uhum Pega o galho Pega o galho Sabe até que horas que esse carinho vai ficar aqui E aí Foi Aqui 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 tem lá Aqui tem lá So O galho O galho ia Esqueci o nome da porra Só lá estou, hein, velho Mas não, estou botando bagulho aqui atrás Já tem, pô Se eles viessem por aqui Eu ia fechar ali de entrega Tô indo, pode ir, pode ir Volta Volta Já é Um parra 4, hein, sobe zan Um parra 5 Um parra 5 A minha aqui Tirar de ter que não puxar, imagina que esteja no mato aqui Vou ficar recuado aqui, hein Vou até dar uma passada na base Caraca Eu não vou passar na base ainda não, vou segurar aqui Me de mim, me de mim, me de mim Ok Tá vendo essa bagunça Nossa, a bagunça morreu Não acredito Tem carinho Doubler Nem vou Esse aqui tá tenso Tô tomando um copo, um pari Cara, vou passar nessa botinha Nossa Nossa Tá sem guarda Quem? Ah Foda isso Pegou os dois, pegou os dois O que é isso? O que é isso, filho? Ok Ele tem que acertar quieto Calma Mas quanto isso você tá perdendo no mid Farms Vamos entrar? Vamos de vez Vamos de vez Vem Já vou aí nós Pega a DC Vou descer Vou descer mid Vamos pegar um quilo lá no mid Será que dá? Hum, fizeram aqui Tô vendo que a gente tá subindo de qualquer forma Vamos arrumar o cimento Sai Sansa Cuidado Puta que paga Sai Sai Caralho Hum, vai Caralho Isso que eu fico puto Recarim tá na merda Ele não vai pra cima de você não Não sei se ele quiser morrer Ah Caralho Caralho Ah, volta aqui que eu vou voltar na base Pegou aí? Ó Sumiu aqui Fique esperto, o mic sumiu aqui O bot sumiu Top, também sumiu Barge and dry Eu acho que ele sorou Lá no ar alto Será? Vai fazer blue Vem aqui Gana subiu o mic Ok, ia ver aqui Botou o art Lá no ar Sai no bot Sai, sai, sai OTP, oTP É o É o Vai acontecer nada Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada não Tá, 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 tá Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado Tipo, na base lá já volto Rafa, quando você joga a sua porte Tem que comprar esse item de Lux Lá de Doran Não Nem comprei nada ainda Não Você comprou o começo com o Doran, não é? Eu compro coisas de mana É massa, é ruim Desses itens aqui, qual o melhor? Qual? Ó, echo de looting Não, você tem que upar esse item Comprar esse item Por causa desse suporte, né? Caralho Caralho Ih, fodi, tinha como eu pegar Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Tinha como eu pegar o kill ainda Minimole Boa Vou limpar a horda Vou dar uma passada nesse bote Sobe aqui, Django Melhor? Só pra assustar O Reed vai descer, hein? Fica esperto aí vocês O altar que tá meu O vídeo tá aqui Agora eu acho que eles são no ar alto Nice, Rafa Vamos pegar ele aqui Beleza Ih, o Reed chegou Cuidado, cuidado Vou limpar a mídia aqui e pode ir tranquilo O Reed tá limpo aqui O Reed tá limpo O Reed tá limpo O Reed tá limpo Descendo top, hein? Não, tá aqui Não, beleza, tô indo top Vamo que não Vamo que não Vamo que não Vamo que não Entra aí, eu... Ai, na hora que eu ia lutar Relaxa, relaxa rápido É que ele tá forte Show, já vi Show, já vi, já vi Nem guarda Viajou, se fudeu Na base Já farm aí Cuidado aí, Igrã Pra o Echo Eu tô subindo o Mid Pra o Echo eu tô subindo o Mid Tá criando um pagode lá Lá, por favor Eu tenho que botar a base, cara Comprou nada ainda não? Uh, vai base Tem um... é Pra usar Oi? É Tem Vou tentar prender ele, pera Tem alguém ali? Vem que a redução não é cedo Nossa, ele foi no tempo certinho, cara Volta, volta Boa, boa, boa Nice Cuidado aí Cuidado aí Que cara, ele tá aqui Outra, outra, outra Outra, pra dentro Nossa 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 Bota o Recarim Eu caí, pô Que diabo foi isso? Cê é um Recarim Cê é um Recarim puto Ué, cê não sei porque cê tava lá Pegou não, né? Tô no bot Tô no bot, hein? Com o bot e os caralho Nossa, não deu um jogo trava todinho ainda, né? Tch Dá pra até sair do vivo Tch 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 Bugou de novo, doido. Ah, tá de sacanagem. Bugou de novo, doido. Toda vez que ele tá pra morrer, o jogo trava todo. Sai, sai, só sai. Eu tenho resto pra subir. Puxa, puxa. Caraca, assim tá pienso. Segurei o mid aqui, o mid não vai não. Minha vida, eu travo e minha vida só fica descendo. Quebra top ou deixa? Oi? Quebra top ou deixa? Quebra, quebra, quebra. Isso aí é o escudo. Foge. Ai, mata! Como? Melhor se voltar. Corre. Mid e Mio, hein. Eu mano, posso pegar teu red? Posso. Tem nada de red e não tô roubado. Isso melhora um pouco. Vamos ver se tem, tem, se tem um time móvel. Isso, Diogo. Cuidado aí em vocês. Isso vai, base. Ó, vem drag. Vamos fazer. Ó, drag. Ó, Recarim, Recarim. Recarim, hein. Descendo o bot. Não é, filha da puta. Não é, filha da puta. Não é, filha da puta. Ó, sério. Filha da puta. Onde que é aí? O top? Cuidado aí, tô bom pelas costas também. Caralho, fizeram uma espécie de uma limpa aqui. Fiquei preenche. Nem dá pra usar. Ok. Caralho, eu pulei no rosto errado. Ó, cuidado com o Xerati aqui, hein. Protege aqui. Vou voltar, vou carregar a mídia. Vamos puxar a mídia, Gennar? A mídia, Gennar. Vou. Só fica esperto que sumiu aqui, hein. Eu farei aqui, já já vem aqui também. Tô subindo aqui, daqui a gente vai aqui. Alguém tem que segurar o top lá no parede. Alguém tem que ir no top, alguém tem que ir no top. Vai no top. Fica na torre, Rafa, volta. tá. Tá bom? Olha o Tarek para cuidar minha Ah, droga Ah, lá se vai meu mid Ah, tá achando que vai cair duas torres? Não, vai não Vai não, melhor Vai fazer drag Passa uns 50 de gold aí, rapidinho Não, melhor, precisa não Ih, fizeram, tá legal Segura as torres Bicho, eu tô pesado essa partida Traço meu volto pra descer e devolvo o toque do cara Acho que mid cai, hein? Ah, se não fosse isso... Tem dois aí, papai Beleza, já vim aqui, se não fosse mid cair Se limpar aqui mid cai, hein, Graves? Vai farmar, vai farmar Olha o que tem aqui Ixi, ele tá aqui também Ah, qual é, bicho? Ele não morre Volta, tá? Volta Isso meu aqui, hein? Já são uns quatro cabeças Olha aqui a Shire O que é que é só? E o mid dentro também Caralho, ele tá geral no mid, mano Caralho, ele tá geral no mid, mano Pode até me matar, mas você vai pra merda E pô, os minis eles não vão fazer nada, não Avançar eles não vão O que é se jogar na torre Só toma cuidado com top aqui É, eu vou lá no top, ninguém vai se os minis aqui de volta Beleza Cara, mid de bote cai fácil, cara É tipo 500 de sangue e 600, 500, 800 nas torres O galho vem empurrar bote Só toma cuidado que ele não apareceu aqui de novo Olha o TP Puta, fez nada Tô te falando, bicho Ele não morre mais, não Agora, galera Agora é hora de avançar, eu vou virar o mega de nada Sai, já sou, sai Ah, puta da puta Não teve nem como esquivar Ah, caralho, é só Eu vou dar TP lá naquele top O problema é que o Tarik já vai nascer também E o 14, Tarik, 12, você 24, ele nasce primeiro que você Bicho, eu nunca imaginei que na minha vida eu ia ser Ser arrebentado por um Tarik, tudo Pra mim tá sendo uma humilhação E tá online, só pra avisar Alvivaço 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 Cai a torre, volta Ed Volta, volta sete segundos pro dragão Eles vão ficar meio desesperados pra saber o que fazer Você tem que trocar o Ard, Rafa Você tem que trocar o Ard Estão indo aí Top, Terry, top O Valgario O Valgario O Terry, top, é que não consegue fazer muito contra ele não Onde é que pega o outro Ard O Terry desceu aqui E aí, Hugo? Google Oi, galera Sentinela de controle Não, né? Não, eu não tenho É, sumiu aqui pra dentro, hein Esse Ard aqui que você falou Não, eu não tenho Boa tarde 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 Ainda nem aqui estava para matar Pegou ainda E aí Meu meninos onde está ? Espera, vamos aqui sobre tudo Ah, ele que já tá levando 18 Já tô 17 Um pouco pra 18 Tô descendo Cheiragem Lá vem essa porra de novo Nem adianta ultar nele, então A nele é besteira Ela ultou? É porque a Kate Newton eu tô no sério Deu lento, caralho Correu Deu lento esse foi Que não bate lá Tô guardião, mas ele bate pra caralho Vinte e oito Sei mesmo Sendo o que? Barão Fazendo um poço aqui Fazendo um poço aqui Vinte e Minion É, agora Top caiu Segura que eu vou indo Quatro, três, dois, um Caraca, minha vida, desculpa mesmo Eu assumo a responsabilidade dessa derrota Nossa Ainda não apareceu derrota na minha tela Ainda não apareceu derrota na minha tela Ainda não apareceu derrota na minha tela A minha gente Eu só levou os Minis aqui Fica esperto só, hein Cuidado com os cantos Cuidado com os cantos Tá todo mundo fudando fuderoso aí. É, Xerati tá foda, hein? Tá foda, hein? Caralho, o Terrick fez só a armadura, velho. Dá pra fazer outra ainda. Eita porra. Eita, como isso, cara? Mas que eu vou pra caralho. Eita, velho. Até o Ter, só que... O Terrick jogou habilidade em cima dela. E a G. Ih, chorou geral. É isso. Boa, Ed. Seca. Caralho. Quase que morre na base. Caralho. Um eu matei. É, trágico. Deixa eu tomar um café aqui, hein? Só um minuto. Vou adormir, gente. Por favor. Dormir? Uhum. Comecei de mim certo. Vamos zumbi, cara. Melhor que ideia. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu vou dormir, eu entendi. Ei, Rafa. Rafa. O quê? Pode ver se tua loja tá abrindo. Não. Agora abriu. Agora voltou. Eu entendo. É. Queria te sessão minclar de aula. Que é que eu tenho que fazer? Que é que eu estou fazendo? Ah. Não, não nem. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. E aí, gente. É, eu já tinha usado, né, mas... Mod menu, não. Porra! Mas o Cheat Engine já. É, ficou só quatro aqui, né? Uhum. Deixa minha loja não tá abrindo. Cinco, se contar com o Felipe, que meteu o pé, né? Ai, eu tô bêbado, véi. E aí? Com mais uma? Pera, pera. Quero comprar um pouquinho pra ver. Ô, Rafa, me responde e a live tá rolando ainda? Tá. Caralho, eu tô bêbado igual a desgraça e a live tá rolando ainda. Ah, vai tomar no cu. Quem é que assiste essa merda, hein? Eu acho que o Nautos deve ter ficado até o final. O, 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 o Renan... Olha, se conseguiu botar pra ficar em HD, foi, Macaco? Ficar em HD? É. Porra, parabéns pra mim, hein? Ó, palmas. Tá em HD o bagulho aqui. Caralho, deu lag, olha aí, o negócio da lag. Deu lag, foda-se. Evolução. Tá pensando que é pouca merda? É muita merda. É muita merda, rapaz. Porra, meu namorado falou isso direto. Falar nisso, agora ela tá dormindo. Eu tô aqui. Jogando. Com um monte de sacudo. Em vez de estar lá dormindo com ela, não. Eu tô aqui, jogando com vocês. E aí, cês são foda, hein? Saudade. Vai se foder, cê não tá com sono, não. Não. Tá, não. Eu tenho a sua vida de dormir a tarde toda, cê fila da puta. Fila da puta é nóis. Eu e você. Eu e você. Porque eu não dormi porra nenhuma de tarde. Ô, ô, ô. Lambari, falta você aqui, hein? Calma, mano. Eu tô iniciando o cliente lagado. Tá. Então, o que que acontece? Todo mundo teve esse problema aí. Esse cliente tá meio... Mal assombrado. É, ótimo. É, ótimo. Último, dá uma foda demais. O Hugo cansou de perder, mano. A gente jogou três partidas só, né? A gente, quando eu tava jogando. Cadê? Daniel, eu não pedi a deles. O que que acontece, Ed? Rafa. Sim. Vou te mandar a de ser também. Nudes, essa hora? Ainda não. Mas, né? Você sabe como é que funciona, gente. Uhum. E eu bebi isso aí tudo, velho. Impressionante, né? Se eu tivesse bebido mais alguma, eu teria dormido. Impressionante, né, velho? Caralho. Isso é desde oito horas da noite. Que morre, desgraçado. É, meu fígado foi pra merda, hein? E não, um chá de bolo. Vou mandar pra você também, Ciro. Porque... Né? Não, né? Não acho justo ficar por fora. Você fecha o bonde com nós. Que isso. Ciro. Ciro. E, amigo, joga um Aran aí. É sempre o cliente legado lá. Você já jogou Aran Aran? Aran Aran. Já jogou Ed. Já jogou Rafa. E? Aran. Aran? Aran. É aquele que só pega três? Não. Esse é o Swiss Country Lines. É uma lane. Quer ver? Aran é todo mundo no campo se esbufeteando lá. É, é louco, velho. Coisa de doido. Eu já vi essa porra. Aham. E nós vamos jogar agora. Pelo bem da minha live. Já joguei já. Pelo bem da minha live. Ed aceitou. Falta você, Rafael. É bom que nós escolhem campeão, tá ligado? Vai ser uma pena. Rafael. Rafael. É uma pena. Falta você aqui, Rafael. É uma pena, hein? Aceita essa merda, ó. Vai ser pior, ó. Você vai só perder. Aceita esse negócio. A gente perdeu três seguidas. Três seguidas não, gente. Não, não foi três. Não, uma. Duas. Eu não contei. Eu não tô em fase de contar atualmente. Perdeu, mas eu perdo. Tô muito bem pra ficar contando três, dois, um, não, porra. Eu conto até meio no máximo. Olha lá. Nossa, fodeu. Gates. Acalha. Bota o gelinho embolado aí, tá? Eita, caralho. Mastery. Eu peguei de Garen, nunca joguei de Garen. Ó, Ed, o que que faz Garen? Qual o talento que bota pro Mastery, mano? Primeiro, são três talentos que tu vai ter disposição pra ocupar logo de casa. Tudo com os três primeiros. Bota o Garen. Nossa, pega fervor de batalha. Do outro lado, você distribui. Distribui, filho. As marca aqui. Distribui, filho. A marca pega... Curar. Não, curar não. O marca e flash. Marca, essa bolinha de bebê aqui, ó. É, Ed, vai se fuder, cara. Só tá com o som, não. Não, não tô, não. Vixe, um Blizz. Nem trabalhou hoje, porra. É muito essa aqui rapidinho. Vai acabar sendo... 20 minutos. No máximo. Minha mãe ainda tem que resolver aquele carro ainda, mano. Vai ter que o quê? Seu porra, não sei se... Desculpa, não entendi. É mais provável que eu não vou. Caralho, não entendi. Não entendi porra nenhuma. Fala de novo. Não entendi, sim. Aquele bagulho que eu te mandei lá. Olha, é bem mais provável que eu não vou. Esse Blizz aí tá bem disfarçado, hein? Vim pra SP. Ah, tá. Ah, SP. Agora entendi, caralho. Tem que ser claro e... Direto comigo no momento. Por favor. O máximo que você conseguir, você ir mais direto comigo. Deveria parar de beber, velho. Deveria parar de beber, velho. O que é isso? Porra, dois que puxa? Que foda-se Tão ligado que a gente perdeu, né? Que foda-se Era que vocês já perderam, né? Que chão Tô falando sério, rapaz Eu tô nem aí, essa porra Eu já sabia que eu ia perder mesmo Se eu soubesse jogar Bora Vamos perder com dignidade 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 Ô, Rafa Isso aqui não cura com... Voltou na base não Aqui, ó Eu já joguei essa bosta O macaco acha que eu nunca joguei, sabe? Onde ele tava? Onde ele tava? Acho que apertei o botão errado Meu Deus do capeta Filho de desgraça Vai pra casa do caralho Cuidado, isso aqui vai é pá Dribble do ranolinho, pá aqui Aqui Remedinho do filha da puta Quebra esse negócio aqui Vai aí, rap Pura aí, rap Tem uma iron nessa porra desse jogo Vai tomar no cu Ô, Bliss O problema é o Blitz e o Nath Os dois puxam, né, velho? Olha os caras, como é que fica puta Foi lá, metiu dano nos portes deles Metiu, ó, metiu o pé Os caras não sabem nem o que atingiu eles, ó Filho da puta Nossa, ele fica lá Sabe nem o que meteu o dano, ó Já matei o meu Um a zero Pá Não sei nem o que tá acontecendo Esse negócio, ó Cuidado aqui O Blitz tá louco pra puxar um, hein Olha a vida ali, hein Opa, recua, recua, recua Cuidado aí, Ed Ah, vai puxar em cima de mim então, bonitão Cheguei, vamos aqui na torre então Vamos pensar um negócio aqui Ah, não vem, né Na torre você não vê, né, bonitão Filho de desgraça, caralho Nossa, Rafael, faz isso de novo Que fofo, cara Você pareceu tão homem agora Eu não fiz nada Quem foi que deu essa coçada na garganta aí? Foi eu Nossa, que sexy, cara Sério mesmo, foi muito sensual O macaco quando bebe fica meio viado mesmo O macaco tá ruim, viu? E você também comecei a beber ainda Não sei nem o que que a ulti do Master faz Você fica mais rápido Corre igual a desgraça Você corre igual o Flash, velho Tá ligado, Flash? Então, você corre igual o Flash Bate igual o Flash com espada Deixa o macaco tá ruim, cara E, moleque, você faz desgraça na vida dos inimigos Eita Agora que a porra da bebida foi bater no estômago, velho Agora que foi ficar ruim Eu tava bem, eu tava bem até alguns minutos atrás Eu estava totalmente sóbrio Porém, agora eu não estou sóbrio Eu não me justifico pelos meus atos Se eu xingar a mãe de alguém aí, aí me perdoa, tá ligado? Olha o Blitz Chega aí, Blitz, chega aí, Blitz, bonitão Vamos pensar um negócio aqui, nós E aí, tchau, time Oh, meu Deus Ah, vai tomar de porra Pronto, consegui comprar o que eu queria E, 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 Rafa? Ok Se eu voltar pro cliente normal Eu vou ter que baixar tudo de novo, né? Não sei, não Eu prefiro me arriscar, vou esperar o que vocês estão Eu acho que é só uma atualizaçãozinha aí Oh, meu Deus Demora aí Nossa, toda uma merda, velho Caralho, nem que meu sangue indo, velho Deixa eu lembrar alguma coisa Não vou entender isso como não Não Cris, eu posso dar uma dica pra vocês? Posso ou não? Pra mim? Pra, pra ambos, pra todos Nunca zerem Zerem ou sequem, sei lá como é que vocês chamam Uma garrafa de Mel e Pequi Mel e Pequi, dois Faz mal, velho Meu fígado tá doendo aqui E eu tô bêbado agora Finalmente, né? Sai, vagabunda Mel e Pequi, é desgraça na vida alheia Ah, é, alguém quer virar lá? Eu vou lá, velho Tô com vontade de ir no meio desses caras aí Sai, blitz, seu filho da puta Mano, eu vou virar no meio daquela hora Alguém vai comigo? Vai ou não? Ah, demorado demais Vamos Vocês tem que ser mais rápido, porra Na reação de vocês Peraí, deixa eu buscar meu colchão aqui, rapido Puta que parei Botei o bagulho Como é que tá a live? Tá rodando ainda esse negócio? Sei lá Tomara que sim, velho Eu amo uma live, velho Rafael sabe como é que eu gosto de live Né, Rafa? Ah, filha da puta, mãe Ah, ele fica, velho Ele não volta Aí, o Mastery não dá certo aqui não Que você vai atacar Ele ataca e fica lá no meio Apanhando Nossa, me puxaram nem da bagunça Vai se fuder O bagulho dá dano Tá dano? Dá rio, né? Bate no cara aí, pô Eu vou morrer à vontade, filho, ó O que? Tem certeza? Ó, cê olha bem as suas palavras Eu vou morrer à vontade Vou morrer à vontade mesmo? Peraí então Não, não é não, pô A gente não matou ninguém de lá, pô Ou matou? Matei um Dois Dois? Dois? Ué, da onde que eu matei outro? Esse negócio tá errado, hein? Matei só um Quem foi que flechou? Os caras são retardados Esse aqui é um retardado, ó O cara flecha, tá ligado? Toma a torre do Remedinha E flecha, tá ligado? O cara é um sonso mesmo da porra Vai tomar no cu Eu vou mandar Vai tomar no cu Timo Pronto, aí, ó Ó Roda aqui Pá, pá, pá Ih, morri Puto que pariu Mano, na moral Quem é que põe Deixa eu Não mandei o cara tomar no cu Ó V, T, N, C Timo Pronto, agora funcionou Não Brinks Fofo Pronto Ué, 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 ué Pra ele achar que é brincadeira Entendeu? É assim que você conquista os seus amigos, cara Olha lá Ele não entendeu nada e tal Vai, vai Vai se fingir desentendido e tal Aí cê papa Que é aqui do caralho E aí ainda demora Macago Oi Demora ainda aí Demora o que? Pra acabar essa partida Rapaz, vamos dizer aí que Dez minutos Menos Se continuar a gente que tá Cês tão perdendo? Uhum Tão sendo solado Tão sendo solado Solado Por uma Soraca Meu Deus Meu Deus Soraca vai morrer, caralho Eu não tenho maestria pra mostrar Vai tomar no cu, tio Espera Vai mandar de novo Ah não, deixa eu jogar primeiro Depois eu mandei tomar no cu Duvido me buscar aqui Ó, ó Vem aqui Cheguei Ó, ó, ó Ó, ó Ó como é que eles vêm Ó, ó, ó Parti Aí ó Ó como é que eles ficam puto agora Ah, amo isso Ah, meu Deus Como é bom Sai, 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 sai Sai, não sai Ai, não sai Ó, sai, 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 sai Não volto mesmo Nem f*** Não volto não, ué Cê veio me buscar Ah, meu Deus Cadê esse Blitz Crank aí Boa Isso aí, caralho Sabia GG Team Acabou Vou mandar aqui, ó GG Team GG Team Caralho Que isso, cara Caralho Cês são muito ruim, hein, véi Que isso aqui Morreu, né Ah, bonitão Eu posso recomendar um negócio pra vocês Sério mesmo De amigo Cês não deixam eu jogar mais no mídia não Porque eu não vou conseguir segurar mais não Porque eu tô bêbado Você quer jogar aqui, de suporte? Mano, eu acho que eu vou jogar, tipo, de... De... Sai dessa p*** Desse mato, seu viado Que eu tá p*** Eu não sei de que é mais que eu jogo, não Deixa eu perguntar pro time Peraí Segurei E aí, Rafa Rafael O que? Tá vendo Eita Porra, para de morrer aí Eu tô perguntando pro... Pro time aqui Um negócio muito importante Puxa ali a f*** Ué O cara não tem comigo Qual foi mim? Ué O cara não tem comigo O cara não tem comigo Qual foi mim? Bem modozinho chato, hein Modozinho chato, seu c*** É, é muito chata essa b*** Chato é seu c*** Estratégia não tem p*** Estratégia é seu c*** É muito merda esse modo Merda é seu c*** Desculpa Deixa aqui do lado Pá Pá Virou Pá Isso aí, abriu aqui Manda lá no grupo Aí, segurei minha live aí Rapidinho que eu vou mandar uma foto aqui no grupo Daqui a pouco eu... Eu... Eu converso Tão precisando de mim? Tão não, né? Jogo Fala, né? Dormir, né? Você não tá bêbado? Bêbado eu tô, mas ainda tô jogando Os meninos precisam de mim Meu time precisa de mim P*** da massa, c*** E aí, rapaz E aí, rapaz Rafa Saquei uma rusca mesmo Joga fora Calma aí Tá vendo essa pouca vergonha Quer dizer, tu tá ouvindo essa pouca vergonha É que eu sou a porra do Garen Aí eu falo por da massa Tá ligado Ah, cê sabe como é que funciona, gente Por favor, né? Todo mundo já jogou de Garen nessa vida aqui, né? Ó, pá Solado, moleque Solado, deixa eu mandar, peraí Solado Ih, solado por alguém bêbado Ih, não dá Na verdade, esses caras são muito ruins Opa, dano de torre eu caralho Não vou tomar dano de torre O cu que eu vou tomar Tchau Ó, manda aqui, ó Pá Sinceramente, eu não faço nem ideia o que que tá acontecendo, velho Eu não tô conseguindo me olhar pra frente, cara Acho que eu tenho que morrer, né? Vou comprar uma amarradura muito foda Então, ó Cês observam o doble aqui que eu vou fazer agora, ó Tá vendo aquela soraca ali? Ela existe agora, não é? Cês tão vendo a soraca? Todos vendo? Então Peraí, não é a hora Não, não é a hora Macaquinho Não é a hora Macaquinho Calma Soraca aqui A soraca Pá Ó, 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 ó Tá, não foi o momento Não foi o momento Não foi Desculpa, desculpa Foi mal Ei, desculpa Errei Hum, queria matar uma soraca Mas não deu Não deu Caralho Caralho Caralho, virou um rosto Oi, mãe Tá, não é só dormir O que? Fala pro Rafael Tom, fala pro meu ouvido aí Fala pro meu ouvido Fala Ei, Rafael O microfone é aqui Não, vou dormir O microfone é aqui, licita Não me bate, não Ei, Rafael O que? Vamos jogar LOL Seu fingimento Esse fingimento de bêbado aí Não tá colando não, seu cuzão Faz sentido Essa fraga do Rafael Falou que tá fingindo Falou que tá fingindo Manda a garrafa bêbada Filha da puta A garrafa A garrafa Talvez a garrafa esteja Morri Ah, foda-se Ei, galera Agiliza aí Não queria dar GG mesmo? Foda-se Foda-se Não queria dar GG Que isso, cara Vocês são muito ruim, galera Tá fazendo uma festa O Glitz aí É, depois dessa Dormir Dormir o caralho Isso vai jogar ainda Uma Não, tá mal Eu tenho que resolver Aquela caralhada De cobrindo aí Ah, Rafael Fui Rafa Que? Ciro Hum Mandar uma foto Pra vocês no WhatsApp Quero te jogar De novo a jogar Calma aí, calma aí Calma aí Se acalma, hein Ciro Rafael E Edzinho Eu tô dormindo Vou ler essa aí Até amanhã Até amanhã Fui Eu bebo a garrafa toda Ciro Maravilha, é excelente Ainda tem mais duas De mais uma lema É excelente E que foi Valeu Isso aí Galera Valeu aí Obrigado por acompanhar Live do Macaco Ele não tá muito bem Atualmente Mas Boa noite pra vocês aí Valeu por tudo E até a próxima